Eu tenho acompanhado justiças de instâncias superiores liberando presos por motivos mais fúteis, mais ridículos possíveis. Um elemento com uma mochila em área de tráfico, vê uma viatura da polícia, sai correndo, qualquer policial no mundo que tenha vergonha na cara vai sair atrás, ele entra numa casa, o policial não sabe que casa, que essa é a dele, se tá invadindo, entra atrás naquela mochila, além de 100 pinos de cocaína. Na casa tem mais 7 quilos de crack, preso em fragante, condenado em primeira instância há 8 anos, em instâncias superiores absolvido, cancelado todo o processo, anulado o processo porque os juízes, os ministros, consideraram que fugir de polícia em área de tráfico com mochila não é motivo para ser perseguido, não é motivo para se entrar na casa. Então eu sugiro aos policiais do Brasil, quando os senhores forem confeccionar um BO de um traficante, de um faccionado, de um líder de facção criminosa, além desse crime de tráfico de droga, de porte de arma, de formação de quadrilha, de homicídio, que porventura ele tiver cometido, dá um jeito de colocar uma camisa da Seleção Brasileira ou fala que viu ele acampado em frente a um quartel ou fala que viu ele xingando algum ministro do STF que pode ter certeza que a partir daí ele vai apodrecer na cadeia. Agora, se for apenas pelo crime de tráfico de droga, de ameaçar pessoas, de andar armado, de subjulgar o Estado, pode ter certeza que não vai dar porcaria nenhuma para ele. A justiça, o Estado está aparelhado para ser leniente, para ser frouxo com criminosos de alta periculosidade. Deputado Santos, eu volto a frisar para encerrar a minha fala. Nós precisamos discutir no parlamento a pena de morte para bandidos perigosos. Nós não podemos admitir que um bandido mate uma pessoa, tire a vida de uma pessoa de forma covarde, executando e fique 10 anos na cadeia, ou seja, condenada a 10 anos, porque nem 10 anos fica. A vida de um criminoso assassino tem que ser trocada pela vida da vítima. No mínimo, no mínimo. Muito obrigado, senhores. Por sua honra. Obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.